Nos momentos de escuridão procuro um sinal Na beleza das orquídeas encontro o meu ideal Cada flor que desabrocha um novo começo a brilhar No renascimento das pétalas eu me deixo guiar Elas me mostram que a vida sempre pode recomeçar Com suas cores e formas eu aprendo a amar Renascimento em cada flor, orquídeas a brotar No ciclo da vida me ensinam a recomeçar Beleza que cura me faz acreditar Que sempre a esperança basta cultivar Nas manhãs silenciosas vejo a magia surgir Orquídeas me inspiram, me ajudam a sentir Cada detalhe, cada cor, um milagre a se revelar Na delicadeza das flores encontro o meu lugar Elas me mostram que a vida sempre pode recomeçar